Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí eu anilhando alguns canários meus aqui teve mais uma ninhada de 4 filhotes, se não me engano, de canário verde e também de canário vermelho e eu vou estar anilhando para você mostrar para vocês mas é assim, é mais uma forma de entretenimento mesmo, tá? não tem a finalidade de estar ensinando ninguém a anilhar porque eu já tenho vídeo fazendo isso, beleza? mas é uma forma de vocês interagirem com o canal e acompanhar o meu trabalho aqui no meu canalinho, beleza? então, vamos lá? sempre lembrando pessoal, qualquer manejo que você vai fazer com os seus pássaros você lava a mão bem lavada, tá? eu vou tirar o relógio aqui também, né? e vou estar lavando a mão, que é o principal, né? usando detergente e a gente vai estar lavando, né? pode lavar até o braço assim, ela vai bem lavadinha pessoal porque para você não correr o risco de contaminar os seus filhotes então, a higiene pessoal é fundamental, tá? beleza? eu vou lavar aqui a mão, enxugar bem enxugado e vocês vão poder acompanhar aí, né? eu anilhando meus canários a primeira ninhada do canário verde, pessoal, não consegui anilhar porque eu demorei, né? e quando eu fui anilhar, não consegui anilhar a anilha não passou no pezinho dos pássaros mas dessa vez, eu acho que eu vou conseguir vamos lá então? bora comigo! vou mostrar aqui para vocês a anilhar de 16, que é hoje ele nasceu dia 9, tá? vou mostrar aqui para vocês a ver nasceu dia 9, né? anilhar de 16, que é hoje, beleza? vamos lá então pessoal, já estou com as anilhas lá separadas, tá vendo? e aqui está a ninhada de canário verde olha que coisa mais linda, gente isso não tem preço cara, dá uma olhada olha que coisa mais, tudo tratado, olha pra você ver o bicho é vermelho, rapaz, olha só eita coisa linda, hein? vamos anilhar, acompanha aí eu fazendo favor, hein? acompanha aí, porque eu não gosto de demorar muito não tem que ser meio rápido o negócio aqui vamos lá filho vamos filho, vamos, vamos, vamos vai ter que ser você mesmo ai oh meu Deus do céu, olha o tamanhinho, gente que gracinho tudo bem, cuidadinho esse é o mais novo, mais pequenininho aí, pessoal, segura assim, ó só segura a perninha ele vai esticar o dedinho não tem muito segredo tem que ter mais cuidado mesmo para não machucar ele não adianta a pressa puxa com cuidado, ó aí na hora que você puxar que foi até o final mesmo aqui, pessoal aí você puxa com o outro dedinho pronto um tá anilhado esse tá anilhado isso vamos pegar esse outro aqui agora sempre com muito cuidado, gente lembrando que eles são muito flágeis pelo amor de Deus, tá? tem muito cuidado aí, né? olha aí, ó esse aqui tá mais grandinho o pezinho ele mesmo estica espera ele esticar vai no mais grandinho no outro e no outro aí passou as anilhas opa 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 ó sempre com muita sempre com muita cautela, pessoal sempre com muito cuidado para você não machucar os bichinhos gente sempre com amor carinho entendeu? que daí vai dar tudo certo, hein? ó tá vendo? aí depois que você opa ó depois que ele passou aqui, pessoal aí você você puxa o dedinho dele aqui atrás você puxa o dedinho e já era aqui, né? ó aí ó aí já tá anilhado então agora tem um, dois anilhados e mais esse aqui esse aqui, pessoal graças a Deus eu vou conseguir anilhar, tá? aí você põe ele do ladinho assim, ó que ele fica bem arrumadinho tá vendo, ó? adeazinha não pode aí aí ele fica cojando com o pé aí aí ele aproveita ele tá com o pezinho aqui e já segura aqui sempre com muito cuidado coloca ele deitadinho ele sempre levazinho cuidado pra não machucar eles são muito flágeis 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 mesmo sabe? ó lá empurrou, ó lá o seu dedinho sempre com muito cuidado, pessoal pra não empurrar o velhinho de uma vez não acabar quebrando o velhinho do bichinho, né? hehehehe vejo vergonha o seu deixa calma que vai dar tudo certo calma que o papai sabe o que tá fazendo Papai não vai julgar de vocês nunca na vida Aí, mais um anilhado Tá vendo? Desculpa aí, não tá mostrando certinho pra vocês Mas é que eu me empolgo Prestando atenção no passarinho E acaba não mostrando pra vocês A imagem aí certinha Tá? Não se me perdoa aí Mais um anilhado E falta mais um agora que é o maior deles Que é o maior de todos Eu deixei o maior pro final Ai, ai, ai Vamos lá, rapaz Tem escapatão É você mesmo agora Vamos, rapaz Olha o tamanho que tá isso aqui Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o tamanho que tá aqui Não é, vocês Beirada da boca branca É o parecido de bem te ver, cara É o parecido de bem te ver Ixi, tô achando que não é canário não, hein Coisa mais linda, gente Vamos anilhar, calma lá Vamos segurar teu pezinho aqui Isso já tá bem grandinho já, hein Nossa, cara Quase que eu não consigo anilhar o senhor, hein Mais sete dias Os outros tem menos, acho Sete dias o senhor que tem Aí, calma, não Tem que ter cuidado Calma Aí ele vai dar tudo certo Papai sabe o que tá fazendo Jamais eu vou judiar de vocês Vocês sabem disso? Eu amo vocês Quer apaixonar? Aí, anilhado Isso aqui Você vai Eu sou canário verde Eu sou canário verde Pulo O chico cantador Olha as minhas costas aí, ó Não tá vendo? Não tá vendo as minhas costas aí? Que vergonha Vamos voltar com a mamãe Porque a mamãe já tá desesperada, hein E vamos tirar esse ovinho aqui Que gorona, gente Olha que garra Ó Esse ovinho aqui Até agora, vamos lá Pessoal, e aqui estão os branquilos aqui Olha que coisa mais linda E nós vamos anilhar eles agora, pessoal Olha aí pra vocês Que coisa mais linda, né Vamos lá então, pessoal Vamos lá É, tô dormindo já com o papo cheio, né Pelo amor de Deus, hein E eu não aguento vocês, hein Pantomina Vamos lá Coisa mais linda Vamos lá, pessoal Vamos pegar uma aqui Né Vamos pegar Vou pegar esse tamanho por cima aqui Olha, rapaz Que esse é grandão, hein Olha aqui, ó Olha, esse tá bem grandão Bem mais desenvolvido que os outros Tá vendo? Então você consiga anilhar, né É Pessoal, não pode passar Aí de sete dias, viu O canário passa com sete dias A gente erra com o antário Depois não dá pra anilhar mais E isso vai também de canário pra canário, viu pessoal Só de raça Tá, então Um Sempre você só puxa aqui Não é que eu só vou mostrar pra vocês, né A gente só puxa com muito carinho Cuidado Não pode ter pressa Ó É isso Puxa até o final aqui Só puxa o dedinho aqui, ó Aí já tá anilhado Tá vendo? Já anilhou Então esse aqui já tá anilhado Vamos anilhar mais um Que é isso aqui Dá o pezinho pro papai Dá o pezinho pro papai É isso Espicha o dedinho Que vai ser rapidinho Espicha, espicha É isso Ajuda o papai Sempre você verifica Porque assim Não tem nem o dedinho pra fora, tá Se você der uma bobeada Você quebra o dedo do passarinho Ninguém quer isso, né A gente quer o bichinho Do jeito que ele vem do mundo, né Saudável E pra isso Não pode ter pressa, tá Não pode ter pressa, não Se você está com pressa Você não vai anilhar canado Opa Entendeu? Vai fazer o que você quer fazer primeiro Pra anilhar o canado Tem que ter tempo Não pode ter pressa Tem que ser um cara calmo Ó Não deu certo Deu, você pega o pezinho de novo Né Ó lá Agora vai dar certo Até ele me ajudou aqui agora Esticando o pezinho Aí Só passou os três dedinhos aqui Você já puxa E já vai puxando Com cuidado Ó Sempre com muito cuidado Puxou tudo aqui A perninha Até o final Aí você puxa o dedãozinho Mais um anilhado E agora vai pro O mais grandão de todos Ô bicho Olha só Como é que é Comido Comendo Olha só Isso Você quer aparecer na internet? No youtuber? Você quer aparecer no youtuber? É louco hein Vamos lá pessoal Calma aí rapaz Que fome é essa? Mamãe já vai dar comida pra você Rapaz Olha aí Imagina Mamãe vai dar papá pro chico O seu único que ó Ele é o mais pequenininho Não tá sendo Não recebeu comida Tava por baixo Pros outros ali ó Eu vou pôr ele por cima Né Pra ele poder ser alimentado Tadinho Né mané Os outros não deixam o papá Os outros correm na frente Tá parecendo aquela passagem na bíblia lá Né filho Que o aleijado lá ia Descendo as águas de Siloé lá Os outros corriam Iam na frente Ele nunca Nunca Ia ser curado Aí Jesus chegou lá Falou pra ele Por que que você não entra no rio ali No tanque Ah Senhor Toda vez que eu vou lá O pessoal que é mais são Corre na minha frente Né E eu não consigo Eu não consigo ser curado Aí Jesus Como é tão poderoso e maravilhoso Falou Levanta E anda Pega a sua cama E vai A tua fé De só Opa Não sei se tá acontecendo Com ele aqui agora Né filho Não tá comendo Os outros tá tomando a frente Mas eu vou dar papá pra você É muito pequenininho Se não é só a família Vai ficar hein Sei não Eu vou ficar desolha Não sei Se tá muito pequenininho demais Vou colocar ele por cima Aqui pra mim verificar Se a canela vai tratar dele Olha o tamanho Olha o tamanho Cabeça de pau podre Beleza pessoal Um forte abraço pra vocês Obrigado por ter ficado comigo Aí até o final desse vídeo Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Não esqueça de deixar o like Pra fortalecer o canal Tá Todos com Deus Em nome de Jesus E aí 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 Obrigado.